Olá meus irmãos, tudo bem? Vamos continuar o nosso projeto dos hinos, Deus abençoe os irmãos que estão se inscrevendo no canal e agora nós vamos passar o hino de número 43, tá bom? Este hino 43 é um hino ternário simples, de novo nós começamos com ele no último tempo, é o Anacruz novamente ok? Ele tem 60 a 80 batidas por minuto das nossas semínimas na figura número 4 o que tem para o violino neste hino? Muitas cocheias pontuadas seguidos de semicolcheias que nós temos que fazer aquele ataque que eu falei nos hinos anteriores para os irmãos do nosso indicador e usar o pulso o pulso para que? Para não ficar a nota muito estacato, eu diria o pulso é para deixar ela mais gostosa de se ouvir e o indicador para a gente poder separar a semicolcheia da cocheia nós temos que separar é só porque a gente toca violino não, que a gente vai tocar tudo iso e sem forma nenhuma a gente vai fazer os irmãos aqui no início do hino Osmão repara que no segundo compasso nós temos uma cocheia lisa depois nós temos uma cocheia pontuada com a semicolcheia que é o sol, o mi e depois o do, certo? ali já acontece um erro clássico aqui nas nossas orquestras que seria transformar aquela cocheia em semicolcheia ficaria assim, ó que é o aquece que faz isso então, como seria a execução correta? olha a diferença certo? tem uma cocheia ali nós temos que separar tem que separar a cocheia de sem cocheia cocheia pontuada tem que ter aquela separação depois nós continuamos o hino vai ser a mesma coisa no segundo sistema tem aquela cocheia de novo de novo pra saber se a gente vai certo aquela cocheia vamos tocar de novo e depois no couro nós temos os aproveitamentos de arco percebam aí que no aproveitamento de arco não tem, não tem, não tem, é, respiração não tem respiração a nossa respiração é sempre depois da mínima certo? isso é pra todo mundo não tem respiração então, cuidado, vamos fazer assim, ó aí é o contrário eu transformei a sem cocheia em cocheia o que acontece lá em cima que nós transformamos a cocheia em sem cocheia no couro nós invertemos ela nós transformamos ela em cocheia e é uma sem cocheia então, no couro geralmente a gente ouve isso na concreção e seria ó seria isso não si, si, si lá, sol, fá, sol né esse lá é uma sem cocheia e não tem respiração quando for fazer o aproveitamento dá aquela leve esmalhadinha no indicador pra gente fazer a a sem cocheia certinho depois pegamos a cocheia pontuada outra sem cocheia e caímos na mínima certo? então, ainda é todo no couro é assim nós temos uma forma de executar no estrofe e outra no couro cuidado pra não inverter as cocheias tá bom? é só isso o hino e vamos tocar eu coloquei aqui 80 deixa eu ver meu tempo e como tá tá 80 ok 1, 2, 3 1, 2, 3 1 vamos pegar ele no terceiro tempo 2, sol, lá, si certo? cuidado é que sempre no segundo compasso na batida forte nós temos que estar junto com o metrônomo pra gente não se perder eu vou tocar duas estrofes como de costume e os irmãos façam aí o contralto e o soprano que é a nossa voz do violino vamos lá? preparação 1, 2, 3 1, 2 entra agora, hein 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 Segunda estrofe 1, 2 Certo? É isso aí Só cuidado para não inverter aquelas cocheias lá Que Deus abençoe e até o próximo vídeo